TV Mais, aqui você se vê na TV. Agora o Tiago Mendes, Chora Peito, Cristiano e Ralf. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos que você vai ver. Refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora Peito, me mata de uma vez. Porque aos poucos eu não vou morrer. Chora Peito, me mata de uma vez. Pra não dar tempo de pensar em você. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos que você vai ver. Refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora Peito, me mata de uma vez. Porque aos poucos eu não vou morrer. Chora Peito, me mata de uma vez. Pra não dar tempo. Chora Peito, me mata de uma vez. Porque aos poucos eu não vou morrer. Chora Peito, me mata de uma vez. Chora Peito, me mata de uma vez. Em você. Em você. Em você. Obrigado. Tá aí a apresentação de Tiago Mendes. O Tiago Mendes. Não é pra qualquer um cantar Christian Ralf. Ainda mais uma música como essa. Chora Peito, Walter. Agudos, altíssimos. E ele conseguiu entregar uma bela performance. E... Tadinho dos jurados. É... Logo após a Carla Duarte, vem o... Eu quero agradecer. Tiago Mendes. O Tiago Mendes. Agora a gente vai ter a apresentação da categoria popular. Opa! Regi, você tá com ele aí no palco? Tô com essa estrela aqui. Tiago Mendes. Tiago, Christian Ralf não é pra qualquer um. É pesado, é pesado. Tá confiante com a sua apresentação? Olha... Tô. Na verdade tô. Tô. Eu tava esperando menos, na verdade. Porque hoje eu já tive uns probleminhas no ensaio e tal. Não tava muito legal assim, mas eu acho que deu pra... Deu pra fazer legal. A gente deseja pra você toda sorte. Tamo na torcida aí, tá bom? Muito obrigado, gente.